O que é o baixa dos baile caralho, daquele jeitão Puta no puto no Pogo Seneca Ela puta no Pogo Seneca Vou colar na zona sul Vou comer toda de lá Vou colar lá no capão Vou comer toda de lá Vou colar no tabuão Vou comer toda de lá Vou colar na 17 Vou comer toda de lá Vou arrastar ela pro boqui Vou botar ela pra mamar Vou botar, vou botar Vou botar ela pra mamar Vou botar, vou botar Vou botar ela pra mamar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Tarei a paz malvada, paz puta profissional Tarei a paz malvada, paz puta profissional Tarei a paz malvada, paz puta profissional Verantwortar pra mammossa Tarei a paz malvada, paz puta profissional Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Obrigado.